Representantes de diferentes entidades participaram da audiência pública promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente que debateu a situação da evasão escolar em Santa Catarina. Esse problema aumentou e muito. E uma das causas, talvez das maiores causas, é a grande parte dos adolescentes, principalmente, que tiveram que, de alguma forma, contribuir no incremento da renda familiar. E aí, obviamente, abandonaram a escola. Além dos estudantes, e aí a gente tem um aumento também bastante grande das crianças de 4 a 13 anos, também a evasão dessas crianças. E que aí, sim, foi um dos maiores problemas. É a falta da condição de ter a tecnologia adequada para participar das aulas, internet e equipamentos tecnológicos mesmo, que causam o desinteresse. Durante a audiência, os secretários de Educação dos municípios de Pomerode e Tubarão relataram como estão fazendo para diminuir os índices de evasão de alunos nas escolas municipais. Desde o início da pandemia, se criou grupos, por exemplo, de WhatsApp, onde o professor, a direção da escola, tinha contato com a família e com o aluno. Mas, mesmo assim, alguns não correspondiam, não faziam as atividades. E esse retorno que a gente tinha, através do registro no Busca Ativa, serviu de base para que a nossa psicóloga, juntamente com o profissional da escola, fosse em fazer visitas domiciliares. Ir na casa da criança, ir na casa do adolescente, conversar com ele, conversar com os pais. Ao final da audiência pública, ficou definido que um grupo de trabalho vai se reunir para organizar as propostas que serão levadas ao governo do Estado. A mais importante é essa, é fortalecer a Busca Ativa, que é fundamental, e aí, através da divulgação e do fortalecimento do Apoia, que é uma ferramenta do Ministério Público, e também da Busca Ativa feita pelas próprias escolas. Nós vamos sugerir ao governo do Estado que ele possa, de alguma forma, tentar implementar uma bolsa, algum tipo de auxílio para as famílias em extrema vulnerabilidade, para que essas crianças que hoje acabaram ajudando no incremento da renda familiar em casa possam voltar à sala de aula e a família ter um apoio do Estado para, nesse momento, pelo menos nesse período de transição, essas crianças possam estar onde elas devem estar, que é na sala de aula.